A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Para que assim o nosso coração se converta e nós nos aproximemos cada vez mais do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira eu quero convidar você a adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Vamos juntos reparar, consolar e adorar Jesus presente na hóstia santa. Pentecostes Diário Meditação O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Este trecho do Salmo 22, um Salmo tão conhecido por cada um de nós e que tanto fala ao nosso coração. A confiança que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem conduz os nossos passos. E para nós deixarmos ser conduzidos pelo Senhor, precisamos do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para que nós tenhamos forças para caminhar na vontade do Senhor, caminhar na vontade de Deus. Precisamos ter fé, confiança que o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso eu convido você, neste tempo em que nossa igreja vive, e que nós também somos convidados a viver, da quaresma, a intensificar a sua vida de oração. A realmente clamar o Espírito Santo de Deus, para que a sua vida seja conduzida pelo Senhor. Para que todo o seu ser seja templo vivo do Espírito Santo. Nesta quaresma é o tempo propício para nos aproximarmos com mais amor do coração de Jesus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, pedimos o Teu auxílio sobre nós, para que nesta quaresma, nós nos aproximemos do coração de Jesus. Queremos, Senhor, ser templos vivos do Teu Espírito Santo, e assim permitir a ação de Deus nas nossas vidas. Permitir que nós caminhemos na vontade de Deus Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, e realize em nós nesta quaresma, a reconstrução que nós mais necessitamos. Amém.